Quero dar uma mensagem para todas as mães do país, não só da Câmara de Osasco, osasquense do nosso país, que se não fossem as mulheres, se não fossem as nossas mães, nós não estaríamos aqui. Meus parabéns para o Dia das Mães, que todos os dias é Dia das Mães. Isso, infelizmente, tem uma dada específica, mas na nossa cabeça é todos os dias.